Eu estava grávida de poucas semanas. Cheguei no hospital me contorcendo de dor e chorando. Falei para os atendentes que estava tendo um aborto. Espontâneo, eu confirmei. Mesmo assim, eles seguiram fazendo mil perguntas. Não acreditaram em mim. Me julgaram, em vez de me acolher. Eu sei que isso acontece com muitas mulheres. Mas até quando vamos ter que sofrer tanto preconceito e tanta violência?